E aí, beleza? Aqui quem fala com você é o Yerke, estou aí trazendo mais um React, desta vez com Ninjas Descolados 2 Naruto, estilo Trap, produção do Sidney Scasso, MH Raps, bora! Ninja Descolado, Datebayou, Dariyaru Gato Tem uma galera boa aí, ó, Kakashi, as camisas aqui do Kakashi Olha na minha turma, vai ver que eu sou favelado, mas eu sou Shinobi, né, adivinha que é a filha do Hokage quer Um Shinobi Descolado, ó, todo mascarado, ó, foda pra caralho, ó, só menos não treinado O que é isso? O que é isso? Tem esse flowzinho toda semana Mete essa, que o tá de justiça eu te quebro Eu disse bola de fogo nos pés Eu disse que eu invoco a cobra e o deslice se acerto Não faço pano, você tá me incomodando, então vou chamar o Suzano Aprendi com quem, entade essa cúpula e festa com o Kagu e sai chorando Entendi, você não é certo? Seguem cisas eu detecto, meu ganjutsu detecta que essa é uma brisa certa Risco a banda na na testa, no dia fraco não me testa Porque quando eu faço o selo pro rai, eu estrago a faca Tô tipo o Shinobi, que é uma suxeiral na granra Na bag de grifo, tem uma churica em dança Se eles são no alto, minha mira nunca arra Só tem proibido saindo da minha faca Rapose, despose em cima da raposa Justiça eu disparo e te acerta com fogo Só fejo com os criacos, ninja de moto Canuve no bando que você se fuga Já eu jogo o terror na alteia da fora Deu pela vingança, eu quero obter força Se o meu ódio é fraco, isso vai ser cobrado E se pão sortar, alguém vai tomar só na boca Um Shinobi descolado, ó Todo mascarado, ó Foda pra caralho, ó Só menos não treinado, ó Com o selo blindado, ó Todo posturado, ó Com o selo amaldiçoado, ó Só lançando a material, ó O malvadão da vila, tô Né? Que isso? Caralho, isso foi rápido, né Dois minutinhos só Dois minutos e meio, né Mega Raps Between Things and the Crazy Production Cara, foi uma galerinha, hein Que isso? Só, né Ninja descolado Acho que primeiro teve A Felicia Rock fez os Ninjas amaldizados, né O clã amaldizado que é lá E aí tivemos os descolados Que são o da O Tia, né O Tia tá vindo com tudo Por que será que tá? Galera tá falando Tanta música de O Tia Deixa nos comentários Eu quero entender E vocês? Que que vocês acharam? Qual é o melhor O Tia? O Kakashi, né No caso Porque o Kakashi tá no meio Dos O Tia ali Vou ficar no perigo ali Que vai ter na descrição Deixa o like também Se inscreve Ajuda muito, né Fortalece o clã Tô usando Até a próxima Tchau Tchau Tchau